E aí galera, em Cascavel, as velhas filhas aqui no Indomaves Motors, esse é um motocicletista fantástico! Estamos aqui pra tocar Rock'n'Rolls, mulher, pra esse negócio todo! É um prazer estar aqui em Cascavel, eu já sinto em Cascavel aqui! Indomaves Motors, Rock'n'Rolls! Indomaves foi criado pra congregar diferentes motoclubes de todo o mundo. Já se consolidou com um evento tradicional em Cascavel, de reconhecida responsabilidade social e cultural. O evento tem movimentado o setor hoteleiro em nosso município, somente no ano de 2018, Segundo os organizadores, mais de 1 milhão e 700 mil reais foram investidos na cidade, na economia de Cascavel durante a realização desse evento. Foram mais de 2.500 pessoas que visitaram a cidade de Cascavel durante 4 dias. Não só o critério objetivo de movimentação de recursos em nossa cidade, Mas também a troca de informações e intercâmbio de pessoas de culturas diferentes, como França, Espanha, Argentina, Paraguai, Chile, Bolívia e Uruguai. Fazem do Indomaves Motors um evento singular em nossa cidade. O evento mostra a sua responsabilidade social, são incontáveis as ações beneficentes da organização do Indomaves Motors, Como distribuições de brinquedos e doces para crianças, no Natal, onde fizeram o Natal muito lindo com as crianças. As atividades também festivas, como Páscoa, atividades com o PECAM, mostrou oficialmente um agradecimento pelos elevados serviços prestados pela organização para a instituição, conforme documento e anexo. Sem dúvida, o Indomaves é um grande evento para a nossa cidade, de forma a reconhecer sua importância para toda a comunidade cascaveliense. E é claro, também tiveram umas ações que eu achei muito interessantes. Nós vemos que as atividades são culturais, movimento, esporte, são vários motoclubes envolvidos, como nós citamos agora, que vêm não só de Cascavel e não só da região, não só do Brasil, mas como de outros países. São ações também em bairros como 14 de novembro, Cascavel Velho, PAC São Paulo, no Natal, na Páscoa, Dia das Crianças. E agora vamos trazer uma novidade para essa edição agora em abril, uma parceria também com a instituição da Pofilab e o Núcleo dos Ostomizados, que serão as instituições beneficiadas com arrecadações de alimentos e dentre outros. E olha só que interessante, é a família, é o entretenimento, é a movimentação, são shows que são ofertados nesse dia, e shows interessantes também no palco, onde acontece aí no Centro de Convenções e Eventos. Nós agradecemos o poder público também pela manifestação, pelo apoio, que acredito eu, depois agora instituído no calendário no município, vai ter um resultado muito maior, de 11 a 14 agora terá a quarta edição desse super evento, que nós vemos o mercado de gastronomia, o mercado aqui da galera que vem, os motoclubes são muito bem recepcionados na nossa cidade e, como nós falamos, reforça a nossa economia, o dinheiro ficando no município em Cascavel, no mercado hoteleiro, bares, restaurantes e similares, que depois, terminando o evento, acabam saindo muito mais, né? Olha só quantas atividades culturais eles fizeram e quantas instituições já foram favorecidas. O trabalho com o PECAM, o trabalho também no dia da Páscoa, o Natal solidário com as crianças, e isso mostra o dever social de cada um. É dois, é três, frita, cascavel! Preparem seus motores, estamos de volta em Domáveis Motors. 11 a 14 de abril, no centro de convenções e eventos em Cascavel. Standes, food trucks, troféu para motoclube, lava moto, área coberta para camping, Costelão 0800, DJs e muito mais Indomáveis Motors.